Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. Igor, já acabou de ser liberado a atualização da nova temporada e a Epic Games já colocou também as notas do patch no site, né? Comentando todas as novidades, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem muita coisa diferente. E não esqueça, né rapaziada, na compra do passe apoia algum criador, Vagabito é o código aqui se você quiser apoiar o canal, ok? Primeiramente, mudanças no mapa, tem três principais locais novos, que foram os que apareceram nos teasers, beleza? Um local chamado Plataforma do Peak, que é esse local aqui, vai ficar bem no meio ali do deserto, quer dizer, o mapa inteiro vai estar deserto, né? No caso, vai estar cheio de areia, mas enfim, a gente pode ver que esse local me parece ser um pouquinho mais isolado e todos eles vão ter um chefe dominando. Esse local, no caso, vai ter a maquinista. O Nitródromo, que é, digamos que, esse palco, tá ligado? Que tudo tem relação com o Nitro, tá rapaziada? Que eu já vou comentar com vocês, que é uma grande novidade aqui da temporada. Esse local vai ter o personagem, né? A personagem chamada Caótica. E pra fechar, Beira Mar Brutal, que é o navio de tubarão, vai ter o personagem Megalodon. Eu achei bem legal o nome da skin, porque tem ligação com o tubarão, uma referência bem interessante. Então aqui, ó, ligue o Nitro. Você encontrará nitrificante e barris de nitro espalhados pela ilha, ambos enviados da plataforma do PIC. O nitrificante é um recipiente portátil com nitro que você pode jogar no chão para receber o efeito de nitro ou dar ao seu carro. Ou seja, não é um item só pro veículo, tá ligado? Você pode usar mesmo ele. Então, olha só, impulsionados pelo vapor contido no interior, os barris de nitro voam pra longe ao serem atingidos e explodem ao aterrissar. Me parece ser um item muito interessante e benefício típico de nitro. Nesse estado temporário, você ganhará as seguintes vantagens. Então, se você usar no carro, né, aumento de velocidade da direção, batida explosiva que causa dano e repele, precisa estar a uma velocidade suficientemente alta, né, acredito que na velocidade mais alta do veículo, redução no consumo de combustível e reforço em modificadores de ataque instalados. Ou seja, são várias modificações no veículo usando nitro. Agora, personagem nitrificado, aumento da velocidade de movimento, pancada explosiva, capaz de causar dano e repelir, atravesse construções e precisa estar numa velocidade alta também, redução no consumo de vigor, corra em disparada por mais tempo, aumento da velocidade de recarga, imunidade a dano de queda. Mano, sério, usar o nitro em você mesmo é muito louco também, tá ligado? Você fica imune a dano de queda, você fica mais rápido. É bem interessante esse item, vai ser muito utilizado, claro, pra movimentação, não só nos veículos, como, né, em si mesmo. Acho que a galera vai usar até mais em si, né, porque encontrar veículo também, acho que, não sei se vai ser tão fácil assim. Claro que nessa temporada, eu acho que a Epic Games vai dar facilitada, né? Pese a mão com as nitropancadas. Quando quiser partir pra brutalidade, use as nitropancadas para desferir um combo de três socos, um gancho ou um soco aéreo que faz você dar uma arremetida no ar. Muito legal também, certo? Então, né, as nitropancadas tem quatro cargas e recuperam uma carga cada oito segundos. O gancho e o soco aéreo gastam uma carga, enquanto que o combo de três socos não usa nenhuma carga. Então, é meio que o ataque mais comum, né? Se seu soco aéreo atingir o chão, o impacto nos inimigos ao redor será equivalente a de um meteoro. Fortifique seu veículo. Aqui temos, então, né, os modificadores de veículos que voltaram, limpa trilhos e os pneus off-road, certo? Eles voltaram pro jogo. E agora, né, keep um dos seguintes modificadores em cada espaço. Torreta de metralhadora, espaço de teto. Ou seja, você pode colocar muitos modificadores no seu veículo, tá? Uma pessoa usa a metralhadora enquanto a outra dirige. Torreta de lança-granadas também vai no teto do veículo. Essas granadas fazem uma bagunça e ainda explodem depois. Para-choque com espinhos. Então, é espaço para para-choque dianteiro. Causa mais dano de impacto a pessoas, né, jogadoras e objetos. Limpa trilhos. Também é na parte dianteira, né? Esse aqui a gente já sabe como é que funciona. Pneus à prova de bala. É no espaço de pneus. Pneus cansou de estourar o pneu? Torne eles indestrutíveis. Muito legal. E os pneus off-road também, né? Claro, vai no espaço dos pneus. A gente já sabe como é que funciona. Ou seja, muita coisa a gente pode mudar. E olha só esse airdrop, eu vou dizer assim, né? Que é a caixa de modificadora de veículo. Você pode encontrar ela, certo? No mapa. E é só você ver o símbolo da caixa, né? O espaço já está sendo usado. Você pode substituir um modificador por outro. Ou por uma versão nova do modificador atual. Ou seja, rapaziada. Na caixa vai mostrar qual espaço de modificador ela vai dar pra você, tá ligado? Ou seja, se vai ser do teto, se vai ser do para-choque, se vai ser do pneu. Mas você pode abrir a caixa mesmo tendo já o espaço no veículo. Pra trocar ele caso venha o melhor que você goste. Também voltou o maçarico de conserto. Pra você consertar o seu carro. E renove o seu veículo. Desde o capítulo 5, temporada 1. É possível transformar os carros esportivos da ilha no seu carro equipado. Agora, você pode fazer isso com SUVs. Você encontrará determinados chassis na loja compatíveis com SUVs em vez de carros esportivos. Além disso, chassis de SUVs selecionados de Rocket League poderão ser compartilhados entre jogos no futuro. Então tá aí mais uma novidade interessante pra quem gosta de Rocket League. E logo de cara vai ter um pacotão na loja, incluindo itens do novo conjunto. Então tá aqui os itens do pacotão que envolve veículo aí pra galera já tá podendo comprar na loja. E uma coisa interessante é que eu tinha comentado que o ônibus de batalha poderia mudar. E ele mudou entre aspas. Porque na verdade vai continuar no jogo o ônibus de batalha normal, aparentemente. Mas vai ter o ônibus de guerra, tá? Que é o veículo que você vai poder encontrar no mapa. E é como se fosse aquele ônibus que também chegou uma vez, né? Que tem armas em cima ali, torreta e tudo mais. Cheio de modificações agora. Muito louco. Então fique ligado. Esse ônibus de guerra vai fazer parte da gameplay. Ou seja, essa besta, ela causa explosão basicamente. Por isso o nome, Balestra Bombástica, é um item bem legal também chegando. A de o Apocalipse. Então tá aqui falando um pouco a respeito agora das skins dessa temporada, tá? E uma coisa importante é que fala sobre os personagens. Então a maquinista, como eu comentei com vocês, ela vai estar localizada aqui nesse primeiro local. Que é a plataforma do Pique, certo? E essa personagem, como diz aqui, vai ter um medalhão. E esse medalhão, né? Quando você consegue eliminando a personagem, regenerará seu escudo ao longo do tempo, tá? E também quando você derrote, ela tem uma arma mítica chamada Rifle de Assalto de Combate da Maquinista. Aqui temos a skin da Caótica, que vai estar nesse local aqui que eu também tinha mostrado. Que eu esqueci o nome. Esse aqui, que é o Nitródromo. Então você vai ali, você encontra a Caótica. Eliminando, você consegue o medalhão dela. Que vai te dar munição infinita e um pequeno reforço de dano. Além disso, ela também solta a Balestra Bombástica da Caótica, que é o item que eu acabei de falar. Bem legal. E aqui temos o Megalodon, né? Que ele vai ficar lá no navio de Tubarão. Que ele também tem um medalhão que te deixa com Nitro Infinito, que é a nova habilidade. E além disso, quando você derrota, você consegue o item mítico Nitropancadas do Megalodon. E falando em Nitro Infinito, os carros dos três membros têm Nitro Infinito. Então, além de você derrotar o personagem, pegar item mítico, medalhão, o veículo que você encontra no local tem Nitro Infinito. Muito legal também, tá rapaziada? Lembrando que os medalhões te colocam à vista no mapa. Claro, todo mundo vai poder te ver, é mais fácil você ser eliminado. Mas é aquela coisa bem interessante com relação à gameplay. Então é isso, basicamente, as grandes novidades. Basicamente não, né? Porque é muita coisa nova com relação à gameplay e loot pool aqui da temporada 3. Eu vou fazer um vídeo mais adiante, claro, falando especificamente do Paz de Batalha. Mas comente o que você achou aqui das grandes novidades. Eu achei bem interessante. Vai ser uma temporada mais focada em veículo, nessa questão do Nitro. Não é nem só para veículo, que também tem todas as modificações e tudo agora. Mas também você pode usar o Nitro em você mesmo. Eu achei isso uma sacada muito boa da época. Porque a galera vai achar essa outra utilidade bem interessante para isso também. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque me ajuda também, tá rapaziada? É isso, valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!